A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Ocorreu na tarde desta sexta-feira, 5 de janeiro, um acidente envolvendo um caminhão em um veículo Toyota Etios com placas de Ivoti no quilômetro 363, no trevo de acesso a Tapes. Conforme informações preliminares, o veículo que vinha no sentido capital interior, ao entrar no trevo, a motorista não percebeu que vinha um caminhão que acabou colidindo na lateral do veículo. Duas pessoas, mãe e filha que estavam no carro, ficaram feridas na colisão e foram encaminhadas em estado regular para o hospital de Camacuã, por uma equipe do SAMU de Tapes e por uma equipe de Sentinel do Sul. O trânsito ficou lento no local, mas já foi normalizado. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência.